Menores, tudo bem? Hoje vou ensinar para vocês pão de ervas, uma delícia para comer com manteiguinha ou até para acompanhar aquela sopinha, aquele caldo, maravilhoso e muito prático de fazer, fácil Bora lá ver os ingredientes? A gente vai estar usando aqui, olha, para o recheio do pão, né? Vamos estar usando, olha, eu estou colocando uma cebola, cinco dentes de alho, aqui eu tenho orégano aqui eu tenho, como que fala? Manjericão desidratado, pimenta do reino e esse aqui é estragão mas vocês coloquem o que vocês gostarem, porque ervas não é todo mundo que gosta, né? Então, vocês vê qual vocês gostam e coloca E cheiro verde, estou colocando meio massa de cheiro verde Aí, para a massa, a gente vai estar usando 200 ml de água morna Vamos estar usando também 3 colheres de açúcar 1 colher rasa de sal, mais ou menos umas 600, 700 gramas de trigo E 50 gramas de fermento Fermento, 50 gramas Para começar, a gente vai começar fazendo uma esponjinha A gente vai colocar na esponjinha aqui O fermento, o açúcar Deixa eu pegar aqui O açúcar E a água 200 ml de água morna O trigo, a gente vai colocar umas 4 colheres 1, 2, 3, 4 Vamos misturar tudo ele aqui Desmanchar O sal não coloca, tá meninas? Mexer para dar uma desmanchadinha no fermento Vou misturar aqui que eu estou com uma mão só E já volto Vamos deixar de ladinho aqui Para fermentar Enquanto isso, a gente vai pegar uma panela Menina, vai dois ovos também Que eu tinha esquecido de citar, tá bom? Olha, numa panela Vamos colocar as duas colheres cheias de margarina Tá vendo? E todos esses Todos esses temperinhos Que são a cebola, o ar e a ervas, né? Vamos colocar tudo aqui, olha Vou levar no forno Para dar uma murchada Porque a gente vai usar ele frio Então o que a gente faz? Vamos levar no fogo Para dar uma murchada Assim que murchar A gente desliga Deixa esfriar Enquanto isso A nossa espuminha ali Esponja, ela cresce Aí a gente volta Até já Olha, meus amores Olha, se vocês pudessem sentir O cheiro maravilhoso que está aqui Olha que lindo Assim que murchar A gente vai colocar O nosso cheiro verde Que ainda está aqui do ladinho Aguardando, tá? Vamos dar uma murchada Na cebola primeiro Para depois colocar Porque aí é só mais um Segundinho E a gente desliga E deixa esfriar Olha, ainda está crocante a cebola Mas então vamos deixar mais um pouquinho Que tem que murchar, né? Olha Derreteu a manteiga Se vocês gostarem E quiserem Colocar um pouquinho De azeite Junto com a manteiga Para dar um saborzinho Assim, olha Bem pouquinho, ó É opcional Fica muito gostoso Fica um aroma maravilhoso Olha Está vendo? Já está murchando Agora vou colocar aqui, ó O cheiro verde Meninas, olha Vamos mexer um pouco Só 30 segundinhos Só para ele dar uma murchada também Ó Tá bom? Ó Pronto, menino Ó Vou desligar O meu fogo E vou deixar esfriando Por quê? Enquanto ele esfria A nossa esponjinha lá Fermenta Aí eu volto Para dar continuidade Tá bom? Até já Olha, meus amores Fermentou Que está transbordando Eu vou despejar Aqui Aonde eu vou fazer O nosso pão Agora, menina Já esfriou Olha Na esponja A esponja cresceu Coloquei ela aqui Olha como ficou bonita Agora vou despejar A nossa erva Olha Toda Toda a nossa erva aqui, ó Que delícia Ó Dá uma rapadinha aqui Fica uma mão só Complicado Olha Mexer Olha que delícia Vamos colocar aqui também O sal Vamos mexer O sal E os ovos Dá uma mexida E vamos pôr o trigo O trigo, menina Vamos colocando aos poucos Dá mais ou menos Umas 800 gramas de trigo Mais ou menos Tá Olha Olha, menina Vou só misturar Esse trigo aqui E despejar Na bancada E já volto Coloquei aqui Na minha bancada Coloquei um pouquinho De trigo na bancada Coloquei E a gente vai Misturar Vamos fazer uma Massinha Bem gostosinha Olha Bem Lisinha Tá Vai colocando O trigo O quanto Precise Tá bom Ó Só isso Agora Nós vamos Só amassar Eu vou Amassar aqui Porque eu tô Só com uma mão Com a outra Eu tô segurando O celular E é um pouco Difícil Aí Só vou amassar E volto Pra mostrar Pra vocês Aqui ficou A massa Ficou Verdinha Ó Com os temperos Agora A gente Ó Eu amassei Por uns Dez Minutinho Tá Agora A gente Vai colocar Um pouquinho De trigo Aqui Onde Ela foi Amassada E vou Colocar A massa Aqui Meninas Olha Vamos Tampar Vou colocar Aqui Ou com Um pano Ou com Um prástico Tá E vamos Aguardar Ela dobrar De volume Tá bom Ó Vou Coloquei Ela aqui Vou deixar Ela aqui Assim que dobrar De volume Eu volto É um calor Que em 20 minutinhos Ela encheu A vasilha Olha que maravilha Como ela cresceu Agora Agora Eu vou colocar Ela aqui Na minha Bancada Vou cortar E volto Em quatro Pedaços Mais ou menos Iguais Né Não pesei Vou fazer Os pães Né Só vou esticar Com o rolo E enrolar Né Os pães E volto Porque com uma mão Só é impossível Né Mas eu vou Dar uma esticadinha Com o rolo Vou enrolar E já volto Pra mostrar Pra vocês Ah menina Outra coisa Antes que eu me esqueça Quando vocês Refogarem Os temperos Não coloque Quente Na massa Se não Vai cozinhar O fermento E ele não Vai crescer Deixa esfriar Bem Pra depois Vocês misturar Na Na massa Não coloque Aquelas ervas Quentes Se não O pão Não cresce Tá bom Volto já Como ficaram Lindo Deu três Pães Essa quantidade Deu três Pães Grandes Agora Vou deixar Eles crescerem Depois Eu levo Ao forno Assim que tiver Assado Eu mostro Pra vocês Vou deixar Aqui em cima Do balcão Só vou jogar Um guardanapo Por cima E deixar Aqui crescendo Assim que crescer Vou levar Ao forno E volto Quando tiver Assado Pra mostrar O resultado Pra vocês Até já Lindo que ficaram O nosso pão Olha que maravilha Tá assadinho Moreninho Eu vou desenformar Esperar esfriar Um pouquinho Porque tá muito quente Vou desenformar E cortar Um pra vocês Vê Até já Delícia Olha essa massa Olha que delícia Ó Olha aqui menina Olha Fofinho Ó Olha que lindo Que ficou Deixa eu pôr pertinho Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau